Aqui ó, olha os caras aqui gente, aqui ó, aqui embaixo ó, ai é um trio, é um esquadrão, socorro, ai ele aqui, dando a volta aqui ó, dando a volta aqui, dando a volta aqui, dando a volta aqui, calma, ah morri, bom atrás da pedra, faranel, atrás da pedra, vi, Ah mano, vai embora Vão, vai embora Vão, vai embora, 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 um tiro ele tá vai embora quem tá vivo vai embora vai embora King vai embora King vai embora nada ele tá um tiro King vem aqui ele tá aqui King ele tá aqui ele tá aqui ó ele tá aqui escondido ele tá um tiro cara finaliza os cara finaliza os amigos dele que vai ficar com medo aqui finaliza finaliza não calma gente ele tá aqui ele tá aqui ele tá aqui procura procura aqui que 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 aí você é demais eu vou morrer ai eu também vou eu também vou quatro dois de vida meu Deus do céu eu fiquei com dois também nossa craque de novo eu é só é só meu Deus meu Deus corre e você nunca mais jogou tanto assim ó ó você jogou demais cara você foi de foda o meu Deus do céu King que que você jogou agora em o que eu teria corrido eu teria corrido o que é porque eu eu dei dois cara o leitor oi oi o meu lá oi e aí meu deus do céu no último segundo cê viu fala vini aí meu moderador de chat chegou em respeita fez falta na live de hoje a tarde em vini a skin jogou muito velho meu deus do céu eu vou mesmo vamos clipe mais pegando a pega tá pegando a nossa voz que a nossa voz também é só que o tempo ainda